Meditação para relaxamento do corpo e da mente Essa meditação vai te trazer grandes benefícios desde que você coloque em prática todos os dias por pelo menos 7 dias A prática dessa meditação não requer nenhum tipo de esforço e vai te trazer grandes benefícios Tudo o que você tem que fazer é deitar-se Nesse momento, deixe-se E respire profundamente 3 vezes Puxe bem o ar Solte bem o ar Puxe bem o ar Solte todo o ar Novamente, puxa E solte Olhos fechados Vamos começar agora o relaxamento do corpo físico Preste bem atenção na região dos seus pés Sinta a região dos pés Observe se existem tensionamentos na sola dos pés, nos dedos ou então na região dorsal dos pés E a partir de agora desligue por completo toda a região dos pés Relaxe Deixe, deixe que seus pés caiam para o lado Agora vamos fazer o mesmo da altura do tornozelo até os joelhos, relaxando a canela Desligue a região da canela, desligue a região da canela por completo Vai sentindo que a perna vai ficando solta e pesada, porém relaxada Desligue agora da altura dos joelhos até o quadril Relaxe, relaxando a musculatura da coxa Essa musculatura poderosa e forte de suas pernas Relaxe toda a região da bacia, do baixo ventre e do bumbum Agora desligue toda a região da sua coluna Relaxe a musculatura das costas Desligue por completo toda essa região Respire tranquilamente e relaxe Relaxe também a região da barriga Das costelas E do peito Deixe ir embora da região do peito Toda e qualquer sensação de peso De opressão De desconforto Respire tranquilamente E relaxe agora teus ombros Jogando fora todo e qualquer peso que possa haver nessa região Relaxe teus braços Desligue os cotovelos Desligue o antebraço As mãos e os dedos Desligue por completo a região do pescoço Região da garganta As laterais do pescoço e região da nuca Respire profundamente e relaxe Agora desligue a região do peito Agora desligue a região do rosto começando pelo queixo O maxilar Relaxe a mordida Relaxe a língua Relaxe os lábios Relaxe as rochechas As rochechas Desligue a região do nariz Dos olhos Das sobrancelhas A testa As laterais da cabeça A região posterior da cabeça E o topo da cabeça O corpo extremamente relaxado Eu vou contar de 3 a 1 E quando eu chegar no 1 Você vai sentir um relaxamento 3 vezes mais forte Em todo o teu corpo Iniciando a contagem 3 2 1 Tenho o corpo relaxado 3 vezes mais Agora é o momento de você relaxar a tua mente E eu vou contar de 10 a 1 Em cada número que eu contar Você vai sentir que seus olhos se afundam no rosto E a tua mente mergulha junto com seus olhos Lá pra dentro Cada vez mais pra dentro Iniciando a contagem 10 9 8 7 6 5 4 3 3 2 1 Mente relaxada Corpo relaxado Permaneça nesse estado de relaxamento Pelo tempo que achar necessário Gratidão 1 1 2 2 3 3 5 6